Foram 104 candidatos para a primeira fase do exame da ordem em Jatai. As provas realizadas no prédio da Faja. Toda a logística foi preparada para oferecer segurança e conforto aos alunos. Já está tudo organizado, cada um já sabe onde vai ficar, estamos todos preparados para recebê-los. E esse momento que antecede a prova, essa chegada antecipada, isso aí pode garantir uma prova com maior segurança? Sim, nós tentamos deixá-los com maior tranquilidade para que não tenham problema, para não ficarem nervosos. Mas aqui em Jatai é todo mundo tranquilo. Escolas de preparação também oferecem apoio aos estudantes. O pessoal está bem tranquilo, dá-se a impressão de que estão preparados e está tendo uma procura até razoável. Está chegando? Está, o pessoal está chegando, todo mundo antecipado. Os candidatos foram chegando e indo para as salas de provas. A expectativa é de boa preparação. A gente pensa que está preparado, mas eu estou preparado, ansioso e que vou realizar uma boa prova. Os gabaritos foram divulgados ainda ontem. O resultado oficial deve ser liberado na semana que vem.